Aleluia Glória a Jesus A paz do Senhor para a igreja do Senhor Amém? Glória a Deus Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade e a alegria de estarmos dentro da sua casa desse lugar que é chamado Casa de Oração O que é que nós viemos fazer aqui? Adorar ao Senhor e orar aqui também Aqui é o lugar que nós orarmos Aqui é a Casa de Oração Aqui é onde nós falamos com o Senhor e ouvimos a voz do nosso Deus, aleluia E já que nós estamos num lugar de comunhão, um lugar onde a presença de Deus é real aonde os sinais do Senhor se manifesta na minha e na tua vida, você já vai olhar esse irmão lindo que está do seu lado e vai dizer pra ele assim olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia Glória a Jesus Sabe o que mais dá pra lá no meu coração? Esse sorriso lindo que você dá quando você olha pro seu irmão e diz isso pra ele Aleluia Agora você vai dizer pra ele assim olha, e hoje é noite de vitória Aleluia Glória a Jesus Estamos num lugar onde o Senhor ordena a sua bênção num lugar profético onde tudo que é dito aqui é para abençoar a nossa vida Aleluia São palavras que são liberadas do corpo do Senhor Aleluia Quico, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Glória a Jesus Aleluia Agora meus amados nós vamos adorar no Senhor com o louvor Aleluia que tem portido um caminho no deserto e nós sabemos que o nosso Deus Glória a Jesus Aleluia caminho no deserto e nós sabemos que o nosso Deus Ele tem cuidado de nós em todas as situações nós tivemos a oportunidade de sexta-feira estarmos aqui juntamente com a nossa irmã Renata dando um culto de ação de graça meu querido a coisa que Deus quer para mim e para a tua vida é que nós sempre tenhamos salvo para dizer Senhor eu sou grato a Ti porque o Teu amor a Tua graça a Tua misericórdia se manifestou na minha vida mais uma vez Aleluia e Deus Ele espera quando nós são gratos para adorá-lo então não adianta meu querido nós passarmos pelo deserto mas esquecermos que o Senhor que está conosco em todos os momentos Ele também nos livra no deserto Aleluia aplauda o Senhor um aplaudo lindo isso e diga glória a Deus Aleluia Jesus eu te amo glória a Deus adora o Senhor Aleluia Amém 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 Estás aqui em cima da sua presença Adoram a ti, adoram a ti Estás aqui em cima da sua presença Adoram a ti, adoram a ti Adoram a ti, adoram a ti Estás aqui em cima da sua mão de vida Adoram a ti, adoram a ti Adoram a ti, adoram a ti Estás aqui em cima da sua presença Adoram a ti, adoram a ti 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 Adoram a ti Estás aqui em cima da sua presença Adoram a ti, adoram a ti 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 Amora minha salute Amora minha saúde Amora meu Senhor Pra mim O melhor desejo Meu dignidade Claro ra escuridão E esse é o meu Deus Amora meu Senhor Pra mim Meu desejo Meu dignidade Uma escuridão, que é o dia do dia E a sua vida, 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 o mundo tem o lugar E a sua vida, o mundo tem o lugar, o mundo tem o lugar E a sua vida, 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 a sua A CIDADE NO BRASIL É o que eu peço, eu vou dar a escuridão Esse é o meu Deus Tá aqui, mas eu vou encerrar É o que eu peço, eu vou dar a escuridão Esse é o meu Deus O que eu peço, eu vou encerrar o meu Deus Tá aqui, eu vou encerrar É o que eu peço, eu vou dar a escuridão Esse é o meu Deus Aleluia! Aleluia! Quem é o seu Deus? Aleluia! Jesus perguntou aos seus discípulos Quem dizem ser o filho do homem? Alguns disseram a tua, alguns disseram a tua João Batista, outros disseram que tu és Elias Outros profetas Mas quem é Jesus pra mim e pra você? Jesus pergunta isso pra mim e pra você Quem é pra você? Ele é o milagre, ele é a luz Na escuridão é caminho no deserto Aleluia! Tem o milagre que você precisa Aleluia! Aleluia! Então, por que mais uma vez? Fabrinho! Abra pra mim! Abra pra mim! Em um deserto Deus em milagre Deus em milagre Deus na escuridão Esse é o meu Deus Abra pra mim! Tem um bom deserto Deus em paz Deus na escuridão Esse é o que eu fiz Aleluia! Ele é o nosso Deus Glória a Jesus Aleluia Meu nome Diz a palavra do Senhor Que é aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do impotente descansará Esse louvor que estaremos adorando ao Senhor Ele fala Que existe um lugar especial Há um lugar Há um lugar onde você pode ser acolhido Pelo Espírito Santo de Deus Há um lugar onde você pode viver Os milagres do Senhor Há um lugar onde você pode ouvir A voz mansa e meiga do Senhor Se falando Filho, eu estou contigo E esse lugar é meu Senhor Esse lugar é meu Senhor Vamos adorar ao Senhor E medita em cada palavra que você louvou Glória a Jesus 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 Vamos, Senhor, por esse lugar maravilhoso que existe. Há um lugar onde eu te percanço em ti. Existe esse lugar. Há um lugar onde eu te perco em ti. Senhor, eu vou. Há um lugar onde eu te percanço em ti. Esse lugar onde eu te perco em ti. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Há um lugar onde as pessoas não me confiam. Há um lugar onde eu te perco em ti. Há um lugar onde eu te perco em ti. Existe esse lugar onde eu te perco em ti. 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 Há um lugar onde eu te perco em ti. Há um lugar onde eu te perco em ti. Há um lugar onde eu te perco em ti. Esse 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 lugar onde eu te perco em ti. Atuplo meueto é Egito, Jesus Atuplo meuiero decí traga, Jesus Atuplo meueto é Egito, Jesus Atuplo meueto é Egito, Jesus É tudo o que eu desejo Ele é tudo o que você desejo É tudo o que eu desejo Ele é a resposta Ele é a palavra É tudo o que eu desejo É tudo o que eu desejo O que você precisa, meu irmão? Ah, Jesus, eu preciso, Senhor De uma resposta, não é causa disso Eu preciso, Senhor, de uma cura Senhor, eu preciso que tu entre Com salvação do meio da minha família Senhor, eu preciso, ó Deus Que tu abra uma porta Eu pego um milagre na minha casa Aí você está dizendo Jesus, tu és tudo o que eu preciso A palavra só Creia que o Senhor vai te surpreender em tudo, meu amado Ele é tudo o que você precisa Declare comigo É tudo o que eu preciso, vai É tudo o que eu desejo É tudo o que eu desejo Jesus, tudo o que eu desejo Aleluia Aleluia Aqueles que entenderam isso, aplaudam o Senhor Agora é Ele Aleluia, meu pastor Glória a Jesus Glória a Deus Uma forte senta Nós vamos ouvir as irmãs do circo de oração Estarão louvando o nome do Senhor Amém Tchau